Salve, galerinha! Beleza! Então, esse é o meu primeiro vídeo de 5 minutos. Assim, então, e vocês vão gostar. E eu lembro que é o Facts. E, porém, qual o futuro vai ser? Como? Então, eu lembro como se é mapa na 14.0. O que eu quis colocar na minha descrição? Então, eu coloco cuchão, papel, coisa de poção, braços de encorçamento, e buchola, que é interessante. Porque vocês estão fechando uma voz aqui no canal, e fechando, e fechando, e fechando. Vou colocar cuchinho para os melhores historiões, e eu vou ver aqui para vocês verem. Eu vou открывar aqui vídeo, e vamos ver se é mapa vinheta, e eu não agora vou fazer. E eu vou ver aqui o Facts. O que é? Meus meusão Queridos Agora vamos lá Agora vamos lá Agora vamos lá Nós vamos lá Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, vou fazer o meu vídeo, o meu vídeo é como se me localiza nesse mapa. Pega o mapa, toca uma bichinha. Olha aqui na tela que me engrim. Agora eu vou ter um dia a bichinha para o meu texto. E vamos para o meu texto. Não dá para explicar para o seu vídeo. O meu texto é o meu texto, 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 o meu texto. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso várias vezes. Como você me fala, eu vou ficar sem o meu vídeo. Eu vou fazer o meu vídeo. Eu vou me ensinar um branco, segurei o da pênis, então come-se. Vamos nos localizarem. Pronto, pronto, olha a minha vida, vem a vida de novo, você tem que ver o mapa e, porra, olha, pronto, olha, 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 você pode fazer várias e várias vezes, só no que você quiser, só começando a ler, porque eu não gostaria de fazer isso, então, vamos para o final de vídeo, então, galera, se gostaram, se curtiram, deixa o seu like, gostou-lhe e compartilhe para os seus amigos, só começam a ler o canalzinho, uhul, eu fiz vários comentários aqui, meu Deus, bom merda, então, só lança aqui, deixa aqui, meu Deus, friend, e aí